E chegou o momento da sua participação aqui no SP Record, é o Você no SP. A gente começa a semana com um momento fofura. Essas imagens aí, olha só, é da Cecília Massari. Ela tá cheia de carinho com a galinha de estimação. A galinha de estimação da Cecília se chama Maria Clara. Elas são de Porto Ferreira. Tá tão quente e tão seco, como a gente mostrou aí agora na previsão, que até Tucano tem procurado um lugar pra se hidratar. E ele encontrou nessa horta em Tambaú. O Tucano pousou na caixa d'água, ao lado das hortaliças, se refrescou e depois foi embora aí já hidratado. Foi o Fábio que registrou esse momento e mandou aqui pra você no SP. Agora tem um vídeo que foi enviado pela Didi, a Didi é de São Carlos. Esses são os animais de estimação dela. O cachorrinho tá animado, né? E quer aí a companhia pra brincar. Mas o gato parece que ainda tá na preguiça do final de semana e preferiu aí ficar mesmo deitadão na grama, não quer saber de brincadeira não, viu? E a gente termina com uma imagem da natureza. O Mauro Alves registrou esse belo IP amarelo, todo florido. Isso na Unesp, em Jaboticabau. O Mauro sempre participa aqui com a gente no Você no SP. E olha só que bonito, as cores das flores chamam a atenção de longe. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV, no número 16 99305 4405. Diga seu nome, o nome de quem aparece no vídeo e o nome da cidade onde você mora. E pra rever essas participações, compartilhar aí com os amigos, mandar no grupo do WhatsApp, é só acessar o site da Record TV Interior. O endereço tá aí no vídeo, recordtvinteriorsp.com.br. Chico, Flávia. Obrigada, Pascuinha. A gente se encontra novamente amanhã. Até amanhã. Até.